Tem 3, tem 4, 7 e 10. Como é que vocês iriam, se precisassem calibrar uma água de 8.2, quais dois vocês usariam? 4, 7 e 10. Como é que é? 7. 2, 7 e 2. 7 e 10. Eu acredito que eu não tenho a tua visão. Então, eles têm o 4 porque eles trabalham com a água doce. Então, a pH de água de lagos chega a ser 5. Então, eles usam 4. 7 são esses pontos aqui. Então, esses aqui são soluções tampões para calibrar o equipamento. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 10. Alguém não viu? Todo mundo viu?